Música Buenas tardes malta, bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do Youtube Eu hoje vou fazer um vídeo no meu closet Eu vou fazer aqui uma arrumação porque está tudo um caos Vou escolher algumas peças que já não uso para dar Portanto, a minha closet está assim, já não faço um apetite Há muito tempo eu comprei estes armários não há muito tempo Durante a quarentena, apareci no meu Instagram Vi o que os montei, as portas são de espelho E eu fui o que os montei porque eles cancelaram a entrega por causa da quarentena Então o montei e não consegui juntar estes dois Enquanto que neste daqui não tem espaço nenhum porque eu fui uma mestre da culinária Neste caso fui uma mestre da bricolagem e consegui que ele ficasse junto Mas este eu não consegui Esta roupinha é bem antiga, acho que já tem dois anos, é da Zara Daqueles conjuntos que saem calções Estas botas são de uma marca portuguesa que é a Friendly Fire Shoes Bem, vou então mostrar-vos como é que isto está Tenho aqui este módulo grande Com muita roupa para organizar Pus agora há pouco tempo este módulo aqui Que é uma secretária Que eu na verdade gostava de pôr naquele canto Mas não cabe por uma questão de centímetro E visto daqui Ali é a porta de entrada Tenho então este armário só para sapatos Aqui nesta porta tem malas e aqui também tem mais malas e assim Depois aqui eu já tinha mostrado que fiz esta parede de espelhos Mas entretanto já salto um daqui Ficou mal colado, tenho que o pôr também Portanto vou agora dedicar-me a arrumar aqui o closet Pôr estes espelhos até lá acima Também para ampliar um bocado o espaço Depois tenho mais estes espelhos aqui Dentro destes armários eu nunca cheguei a arrumar as coisas como deve ser aqui dentro Portanto vou fazê-lo agora Vou-vos mostrar como está uma desarrumação Aqui nem está muito mal Mas pronto E é sempre onde eu guardo coisas que quero oferecer a outras pessoas Tipo nos anos de Natal e assim E pronto Portanto este armário está apresentado Aqui dentro deste armário aproveitei para pôr vestidos e coisas mais compridas Também já está aqui uma grandíssima confusão Portanto tenho que organizar Dentro deste tenho tudo um bocado a monto Está um bocado a espelhar Tenho aqui calças de ganga, calças normais, calças que já não uso Tenho muita coisa aqui que muitas delas são para dar Neste separador aqui eu normalmente ponho blazers e bomber jackets Ou bomber jackets, whatever Pronto, ponho normalmente aqui Aqui neste ponho camisas Aqui neste eu normalmente ponho os casacos de ganga em cima Mas tem imersos que já não uso Que não faz sentido ter aqui Portanto vou fazer uma pequena limpeza em estes casacos E organizar isto melhor E depois dentro destas gavetas todas Tenho tudo muito cheio Muito a rebentar Tenho muitas coisas que me dão alta Eu acho que é muito importante eu dizer isto A dizer que acho super importante fazer este pequeno disclaimer Que eu tenho muitas coisas por causa daquilo que eu faço no fundo Que é partilhar convosco novos lançamentos de roupa Novas coisas de maquilhagem Portanto é todo o universo feminino Então acabo por ter acesso gratuito a muitas coisas Portanto eu não pago por tudo isso Porque senão seria incomportável E pronto, portanto é bom deixar este disclaimer Porque não estou sempre a comprar roupa E isto vai se acumulando Porque efetivamente eu recebo muitas coisas Estas arremações no closet De dar aquilo que é ansioso Eu faço quase a cada 6 meses E obviamente que o mesmo acontece em relação a maquilhagem Eu recebo muita maquilhagem Dou muitas coisas E fico muito contente por dar E o mesmo com a roupa Aqui tenho todos os sapatinhos Que também estou sempre a tirar Eu não me permito ter mais do que a capacidade deste móvel de sapatos Então estou sempre a dar sapatos e ténis Porque efetivamente ninguém usa tantos ténis e tantos sapatos Agora vou colar este espelhinho Que falta Acá mais bonito Entretanto tirei os casacos de ganga que estavam aqui Já escolhi alguns Isto é roupa que a minha mãe vai levar para a minha mãe E aqui são roupas que vou dar às minhas amigas Agora pus aqui os casacos de ganga todos Desfiz-me de alguns que já não usava E como não são peças que eu estou sempre a usar todos os dias Preferi pôr aqui num armário que não se vê toda a hora E ainda falta aqui esta parte de baixo Destas calças todas Portanto temos um longo caminho pela frente Já tenho estas coisas todas aqui Porque fui tirando daqui de dentro para arrumar Pronto e agora vamos a este módulo daqui E organizar isto tudo como deve ser Agora estamos assim Ali há algumas camisas Aqui há medalhas E pronto Já selecionei estas coisas todas para dar Isto vai ficar e vai ser para arrumar E agora vou começar a cada gaveta individualmente Ver o que é que eu quero Bem, contigo agora a mensagem é disto Já organizei aqui isto, já tirei algumas coisas que não usava Algumas delas Algumas já estão aqui Esta já ficou vazia Esta também estava a arrebentar E já está vazia Ainda não fui aos biquinis Esta também já está impecável Já só tem 3 coisas Esta estava cheia de sapatos E agora já só tem 2 Isto é o meu embalbar Isto é um saco para as amigas E agora vou aqui A esta parte em que vou organizar estas bolsinhas Ver carteiras que tenho a mais que não uso E depois nos passar a esta É só muito giro Entretanto, já vou assim Já está bem mais inverno Isto é tudo que eu tirei que já não usava Muitos sacos E mais este daqui Portanto, muitas coisas Isto ainda está um bocado caótico, estão a ver Mas já estou conseguindo livrar-me de muitas coisas que vou dar Pronto, agora vou passar aqui ao módulo das carteiras Que coitadinhas, estão todas à beira da mão Vou agora escolher-las Estas moldas são todas para ti, mãe As criotas estão aqui Que cara é essa? E aquela preta é boa Não tenho sacos, vou levar-me para mim Bem, agora vou voltar a este armário Eu antes tinha aqui camisas e assim um bocado Alcalhas Agora pus aqui todos os casacos de ganga Pus também os bomber jackets Os blazers e estão todos aqui E nesta parte de baixo Falta esta parte das calças de ganga Que tenho muitas E muitas também já não me servem Portanto, vou fazer uma pequena limpeza Pronto, estamos assim Aqui a mão de pá e minha mãe Aqui é o que não me serve E eu já não quero Tenho estas calças todas para dar Depois guardei aqui São umas calças Um também acima Que são estas Aqui estas servem E depois estas calças todas Também aqui São as que eu controlo a clicar E pronto Estas são as calças que vão ficar Eu pus duas calças mesmo que a vida E daquelas que são o mesmo modelo Por exemplo, estas são lá um bocado de cima Estão as duas aqui Estas são as duas pretas de cabelo que eu tenho Estão aqui Este modelo também são as duas iguais Em cores diferentes E estas também são o mesmo modelo Em cores diferentes Agora, pus estas duas caixas aqui Porque podem me dar jeito Para pôr cintos e coisas que sejam Acessórios para as calças Não sei Por agora vão ficar aqui Bem, agora vamos ao último Este é o único que me falta efetivamente mexer Todos os outros já tiveram uma limpeza Em todas as gavetas Tirei tudo aquilo que não queria De cada gaveta E este Ai não, ainda me falta este aqui Ainda me falta este Que também está cheio de casacos Mas acho que estes casacos Eu uso Mas pronto Vamos ver agora este Aqui Para perceber o que é que pode Ou não ir agora Está bem isto aqui A fazer uma companheira E o Bill também Vem Vem aí Bem malta Passado todo este tempo Não fazia nem tanto tempo Foram dois dias Já vos posso mostrar O meu closet Finalmente Eu há bocado estive a fazer aqui Um live Na minha mesinha Põem aqui o meu telefone Estão a ver? Já está ele Põe ali o meu telefone Estava aqui a maquilhar-me assim E pronto Então quando se entra É isto que se vê Como sempre Mas agora está mais arrumada Tenho aqui esta mesinha Para me poder maquilhar Eu estive a fazer maquilhar já um bocado Por isso é que isto está tudo assim Depois mantive aqui este buve Que é para me poder sentar E dar algum apoio Quando eu me quero calçar Maquilhar Maquilhar não Calçar Vestir e assim Depois como veem Tirei daqui todos os blazers Que eu tinha E ali tirei todos os casacos Porque efetivamente Não faz sentido Ter à vista peças Que eu não uso constantemente Então deixei aqui As peças que eu mais uso Que estão mais à mão Para estarem visíveis Depois Entre estas gavetas Está tudo muito mais aliviado Porque dei montes de coisas Que já não usava Ainda não está Exatamente Tudo bem arrumado Mas fiquei com muito menos Coisas nas gavetas O que é ótimo Depois aqui Também tenho Mais coisas assim De malha E arrumei tudo Aqui em baixo Aqui ficaram as camisas E coisas assim Mais branquinhas A minha parte Com perfumes Aqui tenho os pincéis Agora tirei Porque os estou a usar Aqui bases Corretores Batons Coisas novas E assim E pronto Eu comprei Estes quadradinhos De espelho No IKEA E colei-os uns Ao lado dos outros Para fazer este efeito De espelho gigantesco Até lá acima E assim dá uma ilusão Que o espaço É ainda maior E deste lado Tenho estas coisas assim Estas portas Todas em espelho Desde lá de cima Até cá abaixo Quando abrimos Já tenho aqui Todos os casacos E os blazers Vamos ver Todos aqui E na parte de baixo Tenho todas as calças Arrumadinhas E dei Dei muitas calças Que já não usava Neste daqui Também já está mais arrumado São mais blusões E assim E alguns vestidos E coisas que não uso No dia a dia Mas que não são tão compridas Que dão até aqui E depois neste daqui Tenho casacos Blazers E peças mais compridas Tudo assim aqui Vamos ver Uns que estão fechados Por causa do pano Apenhar pó Porque eu não uso muito E é isto E este é o resultado final Do meu closet Acho que ficou espetacular E estou muito contente Com este resultado final Este puff aqui Ficou ótimo Está muito mais livre Mais leve Ah, não vos mostrei esta Aqui tem os sapatos E aqui as carteiras Também dei muitas carteiras Que já não usava Agora sim Estão todas arrumadinhas Ainda tenho espaço livre O que é ótimo Aqui nesta Falta-me pôr os fechadores Nestas portas Ali dentro Acabas caixas lá em cima Pus sandálios E essas coisas Dei muitos outros sapatos Que tinha aqui Que já não usava Que não faziam sentido Para meter Portanto Ficou só isto assim aqui E este ficou Completamente vazio Eu gosto quando isto acontece E pronto malta Este é o resultado final Deste mega destralha Deste Arrumação e limpeza de colosa Estava mesmo a precisar Acho que ficou incrível Espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo Já sabem não se esqueçam de fazer like Subscrever o canal E até ao próximo Beijinhos a todos E até ao próximo vídeo Beijinhos Tchau